Música Quando o segundo sol chegar para realinhar as voltas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os antropos diriam se tratar de um outro cometa Quando o segundo sol chegar para realinhar as voltas dos planetas Derrubando com a sombra exemplar O que os astrônomos diriam se tratar de um outro cometa Música Digo que não me surpreende Antes que eu vi você disse eu não pude acreditar Mas você pode, pode ter a certeza De que seu telefone irá tocar em sua nova casa Que é viva, filha incluída nessa minha conversão Eu só queria te contar Que eu fui lá fora e viro só de um dia e viro em queiro dia Sem explicação Não tem explicação Não tem explicação Não tem explicação Racional Racional Não tem Racional Não tem Não tem Não tem Siga Só Siga Só Hustle Não tem Siga Só Hustle Não Hustle Não Não Dei não Dei Fiu Fiu Fiu